Fala, Curitibanos! Bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast. Eu sou o Daniel e, enfim, eu consegui fazer esse episódio com essa mulherada, que é o episódio Girl Power. Falei direitinho o inglês? Sou meio burro. Falei, falei? Três mulheres empreendedoras que duas já tiveram aqui e a história aí é bem legal de superação, de perrengue. E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho. Como é que a mulherada encara o mundo empresarial diferente da cabeça dos homens, que tem esse estereótipo, né? Que é o Steve Jobs. Se engana, pequeno gafanhoto. Aqui é diferente, essa mulherada aqui é power mesmo. Antes da gente começar, então, minto. Vou apresentar Carol, vou falar tudo o primeiro nome, Bruna e Kelly. Isso. Tá? Porque eu não vou fazer qualquer coisa TV. Se depois tá, a rede social delas tá aí na descrição, conhece um pouquinho do trabalho de cada uma. Elas vão falar que tipo de negócio é o delas. Mas deixa eu... E o meu patrocinador na TV aqui, bonito? Não tá? Não tá. Tá nóis aqui, tá um retorno. Eu tô mostrando o retorno aí, ó. Falhas na produção. Pode continuar falando aí, Daniel. Tá, então vamos lá, vamos lá. Então eu vou começar com o meu apoio aqui, porque agora eu tô fit. Tô fit. Tá fit, né? Tô fit. Eu passei por uma depressão, bati na trave de ficar um puta de um alcoólatra. Fiquei bem louco. Depois eu conto nos bastidores, eu vou ficar contando pra galera. Nossa, fiquei mal. E aí eu tratei, curei tudo. E aí eu vou ficar fitness agora. Tô pra mim. Eu tô com onda fitness. É? Você também tá na onda fitness? Porque todo mundo aqui, né? Somos fitness. Não, eu era boêmio pra cacete. Eu era boêmio. O negócio era boteco, ressaca três semanas. Agora não. Agora eu tô treinando. E quem tá me ajudando muito a progredir, porque eu tô fazendo... Treino na academia, no clube. Eu não fico na Smart Fit. Eu sou foco pau boa. Mas quem tá me ajudando aqui é meu amigo. Tem uma loja aqui do lado, que é a Monster Gold. Ele que me fornece o meu suplemento, minha creatina, meu whey protein. Pré-treino. Pré-treino é top, hein? Pré-treino é top. Queremos cupom. Cupom? Quer cupom? Cupom de desconto. Vou inventar um cupom agora. Olha que se vire. Cupom, deixa eu pensar aqui. Cupom Monster 10. Boa. Vou pedir só 10%. Deixa eu ficar mais amigo, ele dá mais. Aí dá um pouquinho mais, né? Ele dá mais, né? Gente boa, o Fábio é muito querido, você vai falar com ele lá, ele vai te dar uma baita de uma orientação. Você não vai se arrepender, mas agora o meu patrocinador oficial é a Gebraidote, que você já conhece. Vocês vão gostar. Processo comercial na empresa é a coisa mais importante. Você que faz o processo comercial na tua empresa? Sim. Você que faz no seu? Se você, não importa se é eu e empresa, se você tem 200 funcionários, você precisa ter um processo comercial eficaz na tua empresa. O Gabriel não é vendedor de curso online, tá? Ele vem, tem curso online pra quem tá começando ali, é preciso de uma pizza, mas se você quiser uma mentoria dele, quiser entender como funciona e como ele consegue potencializar o teu processo comercial de uma forma muito efetiva pra você ganhar grana, tá? Não é grana fácil, é ganhar dinheiro a longo prazo, com o processo que a tua empresa vai crescer. Eu empresa ou empresa grande. Ah, mas eu sou dentista, não tenho obrigação de vender. Tem, meu amigo. Isso é um meio, não é um fim. Porque tem muita gente que vai lá, eu quero ser o melhor dentista do mundo. Mas aí o cara não sabe vender, não sabe se vender, não sabe se promover e acaba aí sem cliente e não vai trabalhar pra clínica dos outros. Então se você quer esse tipo de conteúdo impressionante, que ele é únicamente licenciado do Grand Cardone no Brasil. Você sabe o que é o Grand Cardone? Não. Não é muito famoso, mas é um cara foda, vai dar uma gulgada aí, você vai saber quem é esse cara. Ele é o único que tá trazendo esse conteúdo pra você, tá bom? QR Code na tela, link na descrição e bora pra esse papo aqui com essa mulherada empreendedora. Todo mundo aqui já passou perrengue, a gente tava conversando um pouquinho nos bastidores. Eu acredito que seja mais ou menos um dia sim, um dia não. Ou talvez três dias sim, um dia não, mais ou menos nessa frequência. Do ponto de vista da mulherada, vocês sentem essa diferença por serem mulheres? É mais difícil ou não é? Ou é um estereótipo? Pra empreender, pra negócio? Nossa, eu acho super. Essa diferença é bem gritante. É? Inclusive, eu tava até pensando quando eu tava indo pra cá, porque recente meu marido entrou comigo na clínica. E quando eu comecei sozinha, eu senti essa diferença. Ia fazer um orçamento, mulher, nova. Então é mais caro. Toda vez tinha algo e me incomodava muito, era muito desafiador, assim. Eu não sei vocês, que vocês são vocês, né? Sim. Então vocês não sentem por ter um homem ali, sentir essa diferença todo dia. Mas mesmo assim, eu acho que é muito desafiador. Você tem uma clínica de estética. Isso, aham. Você começou como? Comecei a ir do zero. Do zero. Indo na casa das pessoas de ônibus e vendendo massagem de 20 reais. Você tá brincando, né? Com certeza. E hoje ela tem uma clínica gigantesca e linda. Sério? Modéstia a parte da casa. Qual o nome da clínica? Faz o mesmo que você fala. Eu posso falar, né? Eu posso falar. Mas fala o nome da tua clínica. Clínica BG. BG. São José dos Pinhais. É do ladinho de casa. Vamos lá fazer uns procedimentos. Inclusive faço todos os meus preenchimentos, harmonização facial, botox, tudo com ela. Qual é o cupom? 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 Eu vou ver o cupom. Carol 10. Carol 10. Carol 10. Já tem, acabei de inventar o cupom aqui também. Já vai jogando e eles que assumam. Aqui é assim. Não tem essa cupom. Mas é Carol 10. mais mimos mais mimos e faz o que lá na sua clínica tudo a harmonização facial corporal spa tem toda a parte de spa curso na área de estética e também procedimentos em geral bronzeamento você não pode fazer que você é exclusivo dela é esse eu não faço a gente tem que ver que São José também tem? tem, você tá com quantas clínicas? 3 você tá ricaça hein? quem era? tá solteira com o marido? tô querendo me aposentar mas São José é uma cidade bem que recebe bem né esse público as pessoas às vezes tem um pouco de preconceito de região metropolitana mas nossa é uma cidade muito boa né que evoluiu bastante cresceu muito e tem muito pra crescer né tem muito pra crescer eu moro no Boqueirão acho uma delícia aquele lugar porque como eu sou ex paulista pô morei a vida inteira num lugar que nem aqui prédio, barulho, uma lá sossegadão ali perto do, atrás do quartel sim, bem barbarizado bem interiorzão, domingo fecha tudo, acho maravilhoso, esse papo de ai tá aberto, não, quero que feche mesmo quero que descanse eu quero que descanse, eu quero um outro ritmo de fim de semana, não quero agito e Carol, fala aí da tua loja, a Hilldress estamos iniciando quase o mês de oito anos de loja oito anos? oito anos, meu Deus como eu tava me organizando pros preparativos de setembro aí de repente me passou uma viagem na cabeça pensando oito anos de Hilldress no mês que vem e é isso né, preparada pra mais uma vida inteira aí pela frente a gente começou juntas a gente se conheceu no começo das duas na verdade a primeira sala que a Kelly tinha bronze, eu fui começar a fazer bronze as duas eu conheci porque eu virei cliente e de repente a gente se tornou amiga e assim vai indo no mundo mas quando eu comecei no bronze, eu tava no começo da Hilldress com a Hilldress bem pequenininha acho que era só eu ainda talvez na loja ou tinha uma funcionária e a Kelly tava também na primeira sala aí a gente começou a conversar, conversar pronto, viramos amiga e a cobrou foi a mesma coisa, fui lá fazer procedimento com ela mas eu que fui atrás, eu sabia que ela era grande tô achando que a Carol ela é interesseira nas amizades bronzeamento e estética pago tudo, pago tudo eu já levanto a bandeira de quem é amigo de verdade vai lá e paga, não é essa coisa de tirar não, eu sou eu acho que agrega amizade de verdade não é aquela amizade que você vai lá pra ganhar um benefício pelo contrário, eu acho que se eu vou no bron se eu vou na clínica, eu acho que pagar faz parte de você ajudar no incentivo do outro ajudar na motivação, eu acho que na verdade deveria ser o contrário né, eu acho que a gente quando tem uma empresa os amigos seriam as pessoas que mais deveriam fazer por nós, seja divulgando esses dias eu vi até um post no instagram que era às vezes eu peço pros meus amigos curtir e compartilhar, mas não é pelo fato de aumentar o engajamento mas é pelo fato de mostrar que eu não tô sozinha então eu acho que a amizade é muito mais do que isso, é você igual eu vou no bronze toda semana com a Bru faz todos os meus procedimentos com ela então quando você tá com as suas amigas de verdade você não é só, ah eu vou lá porque é minha amiga que eu vou lá pra ganhar um benefício pelo contrário, vai lá, paga, ajuda indica, faz o que for porque querendo ou não, eu acho que é mais uma construção do que qualquer coisa se você não puder contar com os amigos eu vou te falar isso já é uma cabeça bem da mulher homem não, homem normalmente é mais mala dá aquela moral pra mim fica um querendo tudo de graça do outro tá vendo, já tem um ponto positivo não, mas eu não concordo porque eu acho que é pouquíssimas mulheres que a gente, que tem essa que tem essa linha de ensinamento de amigas minhas de verdade assim, sei lá, eu tenho muitas amigas mas que eu tenho essa essa questão assim de tá junto de por exemplo, tá alguma coisa ruim eu vou pra Kelly, vou pra Bru e elas sabem que é verdade amiga, como é que tá aí essa troca sincera de uma colaborar com a outra eu acho que hoje é muito mais amizade de festa de balada, de quando tá tudo bem do que quando você realmente, tipo, ah, vamos lá porque eu quero ajudar a minha amiga hoje eu acho que serve tanto pro homem quanto pra mulher não é uma coisa tão grande assim vai de personalidade mesmo vai de personalidade você ter as pessoas certas, né ter as pessoas certas não, é contato, amizade, relacionamento é tudo na vida, né aqui, muita gente me pergunta pô, o Curitiba pode cair da grana? eu falo, cara ele não me dá grana diretamente que nem o Flow, né tipo, os caras ganham AdSense um monte de patrocínio grande e tudo mais claro, tem um aqui os meus patrocinadores é uma graninha mas não é nada que comparado aos grandes podcasts chega nem perto eu não tô andando de evoke isso, entendeu? mas ele me dá no paralelo pelo network que eu construí eu mal porque outras pessoas eu falei esse episódio é o celular 240, não sei mas pô, conheci muita gente me abre o leque eu faço um negócio aqui com aqui eu faço, sabe traz muito cliente pra produtora aqui também então isso me ajuda muito e é relacionamento com isso tem um valor muito grande eu lembro que você me falou que você queria mudar uma loja no Rio ainda tá nos meus planos é? sempre estará, né na verdade a gente só adia mais um pouquinho mas os planos futuros eles sempre eu sempre penso será que tá na hora de eu me mudar pro Rio? será que tá na hora de eu mudar pro Rio? mas isso ainda vai vai acontecer não você já parece carioca você faz muito problema não adianta é questão de lugar eu amo Curitiba mas tem muita coisa aqui que meu coração ainda ganha lá sério? nossa mas é sempre bom ter o próximo passo, né sim, você tem um objetivo tem que ter um próximo passo senão não tem sentido tem que ter o próximo passo como vocês todos se conhecem uma ajuda a outra dá dicas olha, pô eu fiz isso deu certo vocês trabalham juntas assim tô falando de fazer um grupo de mastermind mas aquela dicasinha pô, vi tal coisa lá por exemplo você vê sem querer você viajou foi pra Nova York viu que tá com uma tendência tal roupa tal modelo você dá uma ligada pra Carol e fala Carol olha, vai sair essa tendência aí fica ligada você tem essa troca ou não? olha, acho que acho que cada uma tem o seu ramo então assim mas sempre que a gente conversa a gente faz uma troca assim mais no não nisso mas no lado mais empreendedor, né? sim tipo, ó tal sistema funciona isso tal eu acho que mais dentro do do bastidor eu acho que em si no no que a Carol monta por exemplo de roupa disso ela já manja muito ela não precisa dessa mas o por trás a gente sempre se ajuda né, a Bru tô conhecendo agora mas é isso que eu falar que ele eu conheço agora mas a Carol eu ligo a gente é assim, ó é muito já choramos juntas sério? aquele vídeo e aí, tá acontecendo isso o que você faz? ela me dá uma dica eu respiro eu vejo algum curso já, a Bru já faz isso me manda pra ela é isso é isso a PagStory CriStory como tá tendo engajamento a gente ela me ajuda no geral assim, por mais que não seja o mesmo ramo ela me ajuda, por exemplo no Instagram que às vezes ela tem mais facilidade é, que as duas são boas marqueteiras as duas são boas mas eu não vi o teu negócio a gente vai, a gente é que a Kelly eu acabo vendo mais pessoalmente né, porque aí como eu vou pro bronze quase toda semana a Bru é de São José a gente acaba se vendo é quase toda semana é, quase toda semana olha só segunda-feira segunda-feira é meu dia eu não poderia estar tanto assim mas às vezes a gente dá uma leve bronzeada nossa, essa aqui é mas com a Bru eu tenho bastante essa troca assim, por telefone de momentos de pânico momentos de felizes a gente tem vários momentos tudo junto as três estão bem estabelecidas mas vocês ainda tem passam perreios assim você falou de chorar de chegar e falar muito bem vai dar ruim tem é porque todo dia é uma surpresa você não sabe o que vai acontecer todo dia é uma surpresa mas chega um ponto que você já tem capital de giro você tá sossegada dá umas cagadas você vai lá e você respira melhor vocês tô falando só de grana mas não tem qual que são os perrengues que vocês pode falar até indivíduo que vocês sofrem sem ser mais ou menos desse lado entendeu tipo pô já tá tudo tranquilo tá estabelecido tenho três tenho três clínicas pô tô clínica gigantesca tudo tá girando mas qual é o perrengue que vocês têm hoje que a gente falou quando vocês vieram aqui do perrengue do trajetória qual é o perrengue do dia a dia eu acho que o perrengue atual eu posso dizer eu ir conhecendo as duas que seria a oscilação muito grande hoje das redes sociais do instagram porque hoje em dia por mais que a gente tenha loja clínica o bronze tenha tudo querendo a gente depende muito ainda de de rede social pra entrega pra conteúdo por mais que a gente faça um conteúdo muito bom um marketing muito bom eu acho que o que mais me deixa assim com o coração é quando dá essas osciladas de atualização do instagram que o nosso o engajamento ele fica nessa não fica uma coisa constante sabe toda segunda você fala né toda segunda fala como é que é o engajamento porque fica numa oscilação de semana pra semana e querendo ou não a entrega é o número de pessoas que estão assistindo né e automaticamente comporta a quantidade de roupa que vem pra loja a quantidade de vendas é porque por mais que a gente tenha um processo dentro das empresas de não depender só de rede social rede social ajuda muito sim porque igual diferente o teu inclusive diferente de mim no caso que elas são serviço o meu é produto então toda semana eu tenho uma troca de coleção toda terça-feira eu gravo um provador e acaba que alguém tem que ver muito da entrega então trabalhar com campanha trabalhar com tudo então eu acho que hoje o que mais mexe com a minha cabecinha assim seria essas oscilações de rede social porque se fosse uma constância seria maravilhoso pleno todo mundo recebe todo mundo recebe o conteúdo todo mundo compra e assim vivemos todos felizes mas como existe essa oscilação de muito grande eu acho que isso impacta no negócio e como o engajamento ele não é uma coisa linear então tem semanas que o engajamento tá assim aí tem semanas que dá aquela respirada mas também não é aquela coisa tenho capital de giro vou sossegar eu pelo menos me cobro de mais todos os dias eu quero um resultado bom do primeiro dia do mês ao último dia do mês eu não me possibilito de me encaixar de ai tá fraco porque é a última semana do mês tá isso porque é a última semana do mês na última semana do mês vocês não se contentam não dá inclusive o mês passado era 7 horas do último dia do mês eu tava vendendo junto com as minhas vendedoras falei a gente não vai parar até bater meta a gente bateu meta aí é o processo comercial ela entende não para não para eu diferente da Carol por mais que o Instagram seja algo forte pra mim não é tanto por ser um serviço então com certeza treinamento de equipe o tempo inteiro alinhado alinhado vendas né tem que tá tudo bem certinho pra gente conseguir rodar a empresa e o que eu sinto é o dia a dia então não é só o dinheiro mas o processo por exemplo dentro de uma funcionária nova ela precisa estar treinada o suficiente e estar alinhada com as outras senão a gente não vai conseguir entregar um resultado bom independente do que a gente for vender tem que ter um atendimento muito bom e é o que eu prezo muito na clínica desde o momento que a cliente chega até a finalização do procedimento até o pós procedimento então é todo um cuidado e a gente fica em cima toda semana treinamento igual você falou toda semana coleção nova pra mim toda semana treinamento novo entendi então isso é é o desafio todo dia com certeza não dá descanso e você eu acho que é que o meu ramo é um pouco diferente né mas eu nunca sei quando vai do nada queimar uma lâmpada é verdade né eu nunca sei quando do nada vai atrasar a entrega de tal coisa tal coisa então assim isso aí quando você vê eu cheguei hoje no Tiago eu falei poxa no Tiago quem tem comprado sou eu então sim mas você também isso aí é normal acontece né mas você tem essa pira de ficar sempre não deixando a peteca cair cair no comodismo sempre em cima não dá pra ficar na linha confortável senão você cai não adianta vem cá vou fazer a minha pergunta ali e a gente joga na mesa e assim você falou de focar pra mais pra crescer mais onde você quer chegar por exemplo você tem isso desenhado na tua cabeça muito claro ou você deixa a coisa ir rolando não não eu já quero pra ontem é a nossa próxima lembra que eu falei que tinha né a gente tinha algo que a gente iria lançar que foi o produto então agora eu quero entrar mais entender mais sobre esse mercado né do produto a gente lançou a linha a nossa linha do produto próprio pra máquina de bronze isso é uma coisa que tem muito pouco e eu quero me aprofundar mais nisso né tá que produto é esse é um produto próprio pra máquina de bronze o cupom QL10 é eu acho que em relação a clínica é um assunto mais complexo que é meio limitado então a gente foi pra essa pra essa área do cosmético né e como era uma coisa que faltava não tem muito produto na verdade esse é o segundo produto próprio pra máquina de bronzeamento dentro do Brasil você que desenvolveu a fábrica desenvolveu né a gente foi atrás da fábrica conversou com o químico e chegamos a gente fez uma releitura de um produto muito famoso nos Estados Unidos então a gente chegou nessa fórmula e a aceitação é boa né nossa ele é maravilhoso deixa a pele assim incrível e como é um mercado que ainda não tem muito então eu quero me aprofundar mais nisso quem sabe né lançar outros produtos dentro dessa linha porque não adianta nada só fazer o bronze e não cuidar da pele né precisa desse cuidado então ele veio com uma fórmula bem inovadora deixa a pele muito hidratada né Carol sim é é a Carol sabe e até quando eu vim aqui o cupom mudou é Carol 10 o cupom quando eu vim aqui da última vez né todo mundo fica ah mas o que é que vai lançar vai abrir mais um bronze todo mundo acha que vai abrir mais um bronze então era isso era o produto né que é escalável inclusive né que você consegue vender online quando a gente começou com a ideia do produto foi em 2019 imagina foi lançado só em 22 é um processo muito demorado né a visa são quatro passos pra chegar até sair de fato no mercado né e a gente ainda nem escalou ele em site nada porque também esse é o primeiro ano dele então você tá nessa coisa da validação é voltando um pouquinho do marketing teu como acompanho também o teu marketing é uma coisa é tipo meio podcast é porque que nem a Carol faz o próprio marketing o seu não conhecia ainda só que vocês entendem e falam nossa Daniel você nem sabe quem tá aqui na mesa não foi a gente conseguiu ela na última hora a Carol falou ela é concorrida concorrida então mas eu vou conhecer você já tá vendo aí nas redes sociais dela aí que tá na descrição eu não sei como é que você faz seu marketing você aparece eu apareço só que eu faço externo não é igual a Carol que eu faço né é a equipe que faz terceirizado né mas você aparece aparece o tempo inteiro sim sim você disse você contrata uma produtora prazer a Luri Vídeos essa aqui inclusive essa daqui é ótima cupom cupom a Luri Vídeos eu vou deixar do sócio meu amado sócio aqui ó tá com já tem outra produtora no ranking aqui faz um cupom aí eu tô nem ouvindo acho que ele tá no Tik Tok dirigindo essa porra a Luri 10 a Luri 10 tudo 10 a marca da Luri é sobre 10 boa o seu Kelly você praticamente não aparece que é mais ou menos que nem eu eu apareço pouco mas quem faz a divulgação são os seus clientes sim minha Alisha vai lá vai lá ela vai lá ela faz aí tira aquelas fitinhas que não sei o que é porque a linha que eu criei assim é vender a minha marca né então é a minha marca eu quero que as pessoas conheçam a minha marca né não quem é dono quem é proprietário quem deixa de ser isso pra mim não importa eu sempre quis que a minha marca crescesse tanto é que as pessoas às vezes se espantam ah mas é você que é dona não é mas é porque pra mim o mais importante é que minha marca cresça minha marca seja consolidada no mercado tenha o seu próprio produto e cresça não eu Kelly sim a minha marca mas ultimamente Kelly eu vou ser o advogado de aba aqui ultimamente porque ela faz isso e ela também e a gente aqui também tá fazendo isso tem uma identidade por trás da empresa não só uma marca então por exemplo Valor e Vídeos eu nunca me expus fazendo marketing eu aparecendo era sempre um postizinho alguma coisa do tipo sempre fui meio louco isso aí o Duda é meu sócio ele é meu sócio há um ano e já tô então eu falei cara olha não quero mais tá ligado a identidade da Luri ele nunca quis estar eu falei não é agora que eu vou querer então ele agora tá sendo a pessoa que tá é a imagem da empresa tá ajudando muito porque toda empresa hoje se não tiver uma identidade uma pessoa um ser humano por trás não sei eu acho que não humaniza essa é a minha percepção atual e cara sabe o quanto eu recebo por dia de assessoria de imprensa de empresário pra vir aqui pra falar pra mostrar que tem um dono por trás que tem uma cabeça pensante com ideologia com um monte de coisa é muito grande você não pensa nisso? não não porque assim o que eu sempre o que eu sempre o que eu sempre busquei é isso que as pessoas quisessem por que que eu vou lá? porque é o bronze das estrelas então a pessoa já entra ali ela tem que se sentir uma estrela independente de quem é o dono eu acho que essa linha pra mim eu sou meio não concordo eu acho que não é necessário então assim a pessoa compra ali o visual dela porque fulana vai fulana vai fulana vai e todo mundo vai eu também quero ir eu não vejo necessidade se eu aparecer isso vai vender mais ou menos o resultado fala por si entendi o resultado fala por si não é acho muito legal quem consegue vender a própria imagem conheço várias donas de bronze que elas são as próprias modelos e tudo certo cada um tem o seu estilo de marketing mas o meu eu queria que fosse diferente tá mas é uma coisa sua tipo eu não quero ficar parecendo tipo ah não gosto de ficar ou é estratégico mesmo é um mix é um mix é um mix eu quero ficar me obrigando minha Carol deve ficar louca tem que fazer toda hora é um mix mas pra você ver que isso funciona enlouquece isso funciona fazer diferente funciona não tem uma regra não tem uma regra porque é que sim tem 90% dos bronzes né que eu conheço e deram super certo é a própria pessoa é o nome da pessoa né que ah o nome da pessoa é o nome do bronze e a pessoa aparece bronze da queda é imagina é não isso eu concordo o seu nome é muito legal quando eu fui quando eu fui fazer a primeira vez o o negócio do nome a a pessoa que foi fazer a mídia ela falou assim ai o que você pensou eu falei eu quero que que seja bronze da estrela ela falou porque você não coloca bronze daquela eu falei não mas não é isso que eu quero eu quero as estrelas eu não quero eu quero eu quero fazer algo diferente então eu assim não vejo necessidade acho muito legal quem põe né a própria identidade ali mas acho que esse mistério também as pessoas ficam desesperadas é aham elas ficam desesperadas mas quem é e é tão bobo né é tão pequeno perto do que você sabe quem é o dono por exemplo do Walmart não mas pegando esse gancho eu acho legal porque clínica já é diferente geralmente é uma marca né geralmente é uma franquia ou uma doutora e eu quis trazer exatamente diferente exatamente como você falou só que do lado inverso né eu queria trazer uma imagem pra uma clínica sem ser franquia só que ao mesmo tempo sem ser a doutora Bruna ser algo clínica BG e aí isso tem tudo sim você tem um DR antes do nome me conta a sua formação agora fica curioso eu sou biomédica biomédica externa só que toda biomédica que eu vejo é doutora também todas aí chegou num ponto que eu falei gente eu quero algo diferente disso não que tenha um problema né cada um segue uma linha mas vende muito você ter a sua marca vende muito acho que muito mais do que a pessoa física por trás eu não sei acho por exemplo Carol você quanto da tua imagem tá atrelada à Hilldress hoje 100% 100% né totalmente mas é que tá é bom e ruim né porque você não pode descansar o negócio fica muito preso à tua imagem você quer vender o negócio depois o teu tem valuation o dela tá nela tá toda embutida é que na verdade quando eu sempre tinha antes a Hilldress cresceu com foto de catálogo de fornecedor sempre foi foto de catálogo de fornecedor e começou essa questão de eu começar a gravar alguns provadores e nesses eu gravar alguns provadores eram onde tinham picos de venda muito grande porque eu gravava provador e aí as minhas funcionárias começaram a Carol vai gravar provador todo dia porque a gente quer vender bem todo dia mas eu acho que o ramo da marca de roupa a pessoa idealiza a pessoa por trás né isso então assim grandes marcas de roupas tem o nome da pessoa que inventou e pensou em tudo aquilo então acho que o ramo ali dela é perfeito se fosse só um nome aleatório quem compraria sim mas é e as clientes é muito engraçado porque como sou eu 100% à frente da marca igual imagina de gravação de por exemplo amanhã é o dia que eu entro na real dress durmo na real dress que eu gravo toda a coleção de amanhã daí na quarta gravo provador de novo quinta gravo provador de novo sexta gravo provador de domingo então acaba que eu fico gravando muito tempo mas é as clientes elas pedem muito tanto que quando eu faço parceria normalmente e eu não apareço as peças não saem saem só quando sou sou eu as clientes pedem muito igual vou gravar provador com a Bru vende muito se tiver a gente junto por exemplo se eu tiver junto com a Bru mas se eu colocar uma outra pessoa uma blogueira por exemplo no meu caso já não tem tanto tanto engajamento mas é aquela coisa é uma agenda de postagens de conteúdo são ao todo 16 reels por semana que a gente posta no instagram da página é um volume muito grande de conteúdo então dá um trabalho tem dias por isso que eu falo eu adoro na minha vida pessoal tem meu instagram pessoal também tem alguns seguidores e eu começo a ser blogueira um dia e passa duas semanas eu totalmente low profile assim eu não posto falo sumir daqui porque tem a outra parte também igual na Rio Dres eu sou obrigada a postar todos os dias mas igual aquele que aparece às vezes assim ou tem essa parte eu acho que quando a gente está muito à frente das redes sociais até por uma questão mental a gente está toda hora naquela frequência de atualização de tudo e o tempo acaba saindo muito mais rápido então hoje eu também valorizo os tempos que eu não estou no celular para tentar desligar ao máximo de instagram porque realmente quando você está à frente e a imagem da loja depende de você como é no meu caso 100% a cabeça ela chega a dar uns tilt dá uma abogada e assim não sei se foi até vou emendar porque não sei se foi proposital eu vi no agora acho que você mudou no ícone na foto do whatsapp estava lá você estava com o vestido rosa tem alguma coisa a ver com o hype da barbie ou foi sem querer não na verdade foi porque eu costumo mudar muito de foto que eu enjoo da minha foto assim às vezes eu quero vou dar uma mudada mas na semana quando deu o hype da barbie eu não entrei nesse hype da barbie foi a única decisão que eu tomei dentro da real dress que é não vou entrar mas por que eu acho que é perguntar você tem que ficar não ter nada as tendências não fica não eu sempre fico tanto que quando tem copa tem tudo a gente sempre levantou todas as bandeiras mas no da barbie como eu falei tá todo mundo fazendo isso sabe eu falei não vou dar uma uma volta porque não é todo mundo que consome por mais que seja um público muito grande é raro as pessoas que compram roupa rosa foi comprar pro show pro cinema tudo mas eu preferi ir pra outro pra outro mundo no momento da barbie eu falei não vamos começar a lançar outro tipo de coleção e também deu super certo fez uma coleção em cima de uma moto falou vamos pegar o hype do Missy é que na semana as coisas da barbie também estavam acontecendo eu tava com um monte de coisa eu tava com um curso eu falei não se eu tiver que gravar eu quero gravar muito bem aí como eu também tava sem tempo de fazer isso eu falei não não vou fazer nada meia boca e também mais uma loja né então pra pra que ela é legal porque igual eu fui lá colocou a caixa da barbie tudo bronze eu super me antecipei um mês antes eu já tinha comprado a caixa já tinha feito tudo encomendado as fitas já tava tudo bolado e aí quando eu foi tipo o que uma semana e meia essa loucura quando eu postei já daí todo mundo mandava né nossa também pensei em fazer isso aonde compra demora 30 dias pra chegar então assim acabou que ninguém fez tem que se antecipar aí todo mundo ficou nossa também pensei nisso mas não fiz então é ação né um mês antes eu falei pras meninas lá eu falei pensei em fazer isso assim tipo realmente sei lá da onde veio eu falei vou fazer vou começar a pesquisar onde tem aí comecei a pesquisar demorava 30 dias pra chegar o negócio falei fechou vai dar tempo mas isso faz parte do empreender né a gente precisa pensar antes tem que pensar antes eu já presto tudo antes da opinião da Carol se for pra fazer algo que eu tô corrida em cima da hora eu não faço eu não vou na onda igualzinho que ela falou eu prefiro dar um passo pra trás do que fazer minha boca e dar tudo errado mas da Barbie eu peguei a onda também e no fim não vi ninguém com a caixa lá dentro do branco o pessoal começou a usar os filtros né mas acabei que não vi ninguém porque aí todo mundo pediu o link de onde eu comprei mas demorava muito pra chegar e também a organização né igual por exemplo na Copa meu Deus a gente viralizou com todos os vídeos que a gente fez e vendeu assim mais de 500 blusas do Brasil foi um surto eu não aguentava mais ver quando chegava o jogo eu falava assim Deus me livre já tava assim no Brasil então eu acho que é uma questão de você se organizar também porque eu falei tá o Brasil todo mundo entra já roupa rosa eu falo por mim assim eu amo rosa mas é é muito raro assim eu ter investimento de roupa rosa eu falei vou colocar uma coleção imensa de rosa agora na loja numa troca de coleção porque quando lançou o filme da Barbie era inverno é inverno agora né e eu já tô me programando pra verão então eu penso numa troca de estação eu colocar um monte de roupa rosa se parar parou até ano que vem eu não vou conseguir fechar porque minha liquidação de inverno já foi então e ninguém ia ir pro filme da Barbie há duas semanas atrás com o frio que tava de crop de saia então eu teria que me organizar com a coleção da Barbie pensando numa coleção de inverno aí no meu caso eu já pensei vale ou não aí eu já pensei não vale a pena eu continuar do jeito que eu tô colocar um look ou outro rosa ali só pra chamar atenção e é isso e foi o que aconteceu não teve um boom da Barbie nem nada divulgado da Barbie mas o que teve de look rosa a gente vendeu e passou beleza exatamente no teu negócio você falou que produz conteúdo que tem uma produtora lá que vai te ajudar eu tive um cliente eu vou te contar essa história de uma grande uma clínica grande eu demiti esse cliente caramba eu demiti o cliente que dissatisfatório também não eu faço isso com frequência dissatisfatório é que a gente mega simpática vai dar certo cupom cupom não vou te demitir mas depois já te conto não vou falar o nome óbvio ah por que é depois dos bastidores dos bastidores eu vou contar você produz quanto de conteúdo e quanto isso é importante para o teu negócio por que eu estou perguntando isso porque quando esse a outra clínica me contratou contratou a produtora para produzir conteúdo e ele não foi pequeno não o cara produziu produziu muito o cara tomou muito tempo na produtora ele investiu pesado isso triplicou o faturamento dele triplicou triplicou mas assim ele não só produziu vídeo ele contratou um puta cara de gestor de tráfego que está com ele até hoje que é meu amigo e assim o cara bombou e o conteúdo foi o que ajudou foi a informação a galera não tem informação inclusive os donos não são médicos nada são só os donos mas eles tem a biomédica lá que gravava a maioria dos vídeos mas eles apareciam também para falar um pouco das coisas quanto isso impacta hoje o teu negócio baseado no que eu acabei de perguntar ah eu concordo com você 100% isso impacta bastante se a gente tem uma frequência de vídeo conteúdo que vale a pena eu tento assim com a empresa a gente tenta mais ou menos colocar uns 20 posts durante o mês não é igual a caraú que é frequente eu queria fazer mais poderia fazer mais mas também ainda sou eu que aparece nos vídeos e eu atendo então é um pouco diferente também das duas porque eu além de fazer toda a parte da parte por trás eu ainda atendo como biomédica então fico até um certo ponto que eu quero passar para alguém mas numa média do mês uns 20 dias ali eu posto e bastante story story todo dia sem exceção tem uma coisa que eu acho muito foda em mulher que a mulher consegue administrar muito mais coisas que o homem ao mesmo tempo não é Duda? Oi? a Duda está no Tik Tok não, eu quis fazer a piada não, tá tá uma tela preta a gente está falando aqui vai só para o Spotify o que você acha a Duda, a opinião a gente tem a gente é sócio eu sei que ele acha também que a Duda não, eu não consigo fazer mais assim eu faço mais de uma coisa ao mesmo tempo num panorama geral sim, geral mas se você pedir para eu fazer por exemplo operar um podcast e olhar um WhatsApp ao mesmo tempo eu vou cagar ou com um ou com o outro o que não vai dar certo vocês tem esse poder de múltiplas funções ao mesmo tempo ou é lenda também eu posso dizer que por exemplo eu gravo provador eu gravo tem uma sequência que é eu gravo provador vou para o corredor gravo corredor volto, sento edito todo o vídeo posto na Healdress edito a foto subo na Healdress passo um live subo para Healdress e assim vai o processo todo então automaticamente eu estou falando com as meninas eu estou no WhatsApp eu estou editando o vídeo eu estou gravando eu estou postando eu estou arrumando a arara eu estou comprando eu estou resolvendo o biote cliente eu faço tudo ao mesmo tempo por isso que minha cabeça assim ó é um milhão eu não para até que nos momentos que eu quero parar assim que eu falo vou dar uma relaxada minha cabeça começa já estou pagando o boleto já estou vendo outra coisa eu vou para o bronze e falo miga hoje eu vou ficar aqui trabalhando eu vou trabalhar eu entro no bronze com o celular e fico lá assim é como se fosse meu minha zona de escape do mundo sabe uma hora sem ninguém falar comigo ali onde só resolvendo não vou para o bronze dormir vou relaxar não é igual ela fica com o bracinho para fora da máquina é igual quando eu vou fazer procedimentos amiga não coloca nem anestesia porque eu preciso sair daqui já preciso sair gravar já vai tudo no seco mesmo e é isso é um ritmo frenético muito grande isso eu acho um dos diferenciais mais top da mulherada mas isso é legal né eu posso dizer porque conhecendo as duas como eu conheço as três são ligadas no 220 e é engraçado que a gente atrai pessoas assim é não porque você se acha meio louca daí você vê você fala tranquilo não tranquilo ela faz também ela é meio doida está tudo bem mas eu acho que também para crescer você tem que ter pessoas à sua volta que tenham a mesma uma sintonia não adianta se você tiver sintonizado com a galera que nem o cara o cara quer só tem amigo que era o meu caso que bebe pra caralho e aí porra eu quero ficar fitness é uma merda o que eu tive que fazer eu tive que me afastar essa galera entendeu porque senão eu não vou conseguir eu tenho que mudar eu tenho que ter uma mudança até de ambiente para eu conseguir chegar a um objetivo e se você está relacionando com pessoas que tem essa mentalidade a 200 por hora que está pensando em negócio está pensando em crescer está pensando em evoluir você vai evoluir não tem para onde correr se inspirar né se inspirar nas histórias e nas vivências das pessoas eu fiz um curso do Wendel Carvalho esses tempos atrás o Protagon e uma das coisas que ele mais bateu no curso é sobre ambiente as pessoas os ambientes que você está e as pessoas que estão no seu círculo eu entrei no Protagon seguindo sei lá 1300 pessoas hoje eu sigo 500 e pouco e só não baixo mais porque tem muita gente que eu não consigo dar um follow mas não é por uma questão de não querer é porque tem alguma coisa atrelado alguma coisa ali você fala não posso deixar de seguir essas pessoas mas para mim seguir umas 200 pessoas eu sigo 98 então ganhei está ótima está ótima sigo bem evoluída mas até antes de começar o podcast eu falei né de estar hoje com as duas e saber que elas são minhas amigas fora daqui não são amigas assim de ai que é livro não são amigas que eu posso ligar a qualquer momento e falar amiga então está isso isso e isso são amigas muito próximas e você perceber que você está no caminho certo porque você tem pessoas que estão caminhando ao mesmo lado que você porque se eu falar para alguém assim nossa eu trabalhei 265 horas essa semana e se eu falar isso para alguém a pessoa vai falar assim você é maluca meu Deus você é workaholic só pensa em trabalho e eu já perdi muita coisa por causa de trabalho seja amizades relacionamentos porque meu trabalho sempre veio acima de qualquer coisa muito ontem por exemplo minha mãe teve um almoço de família não podia porque eu tinha fechado a coleção da Hilldress eu falei prioridades minha semana depende de eu trabalhar no domingo então não fui são escolhas que a gente tem que fazer se eu falo isso para as duas amiga trabalhei 300 horas essa semana não dormi tomei cafeína o dia inteiro elas vão falar assim eu também então você entende são pessoas que você que não vão desvalorizar o seu sonho ou fazer você desacreditar do seu sonho porque ao mesmo tempo que tem semanas que a gente precisa dar o nosso máximo tem semanas que a gente ah não igual vou no bronze dizer assim ah hoje eu estou tranquila estou sem problemas vida que segue mas eu acho que o ambiente as pessoas com que você se relaciona dizem muito de onde você pode chegar porque se você eu tivesse amigas minhas que não tivesse nessa mesma correria que eu talvez eu entrasse num ponto de estagnação de ah já estou melhor que a grande maioria a minha volta e está tudo bem mas não aqui a gente sempre fala tá e aí qual vai ser o nosso próximo passo onde é que a gente vai chegar como que a gente vai vender mais vamos fazer fazer parceria gente então eu acho que isso faz com que você ter as pessoas certas você diminua o seu tempo para chegar no seu resultado do que chegar com pessoas que te atrapalhem na jornada é mais ou menos isso tem que ter as pessoas e olha que engraçado esse gancho ali da Carol o final de semana eu trabalho no sábado né até meio dia e daí a minha mãe vamos ir para um aniversário e tal eu falei não dá porque no sábado eu trabalho aí ela falou então eu vou levar o Cauã junto né meu filho aí ele foi aí hoje de manhã ele entrava na escola às dez e meia e tipo nove da manhã eu falei tá e a tua lição aí eu não fiz eu falei então qual foi a tua escolha do final de semana eu falei eu também tinha lição para fazer trabalho para entregar e trabalhar então eu não fui eu escolhi fazer o meu compromisso e você aí ele correu pegou o caderno e começou a fazer aí ele falou assim é como é que eu vou chegar para a professora e falar né que eu não fiz porque eu fui no aniversário eu falei então escolha então agora faça a tua lição você tem meia hora para terminar a tua lição até chegar o horário de ir para a escola ele correu fazer então isso você já vai isso você já vai mostrando isso é do ambiente isso você tem que passar né não sei se você tem filho não então isso você tem que passar Carol eu tenho namorada quem dirá mas isso puxando para o lado da mulher que é empreendedora e é mãe é um exemplo é isso que você vai passar eu perco muitas viagens e final de semana em família enfim porque eu me preocupo que eu poderia simplesmente não ir trabalhar e deixar meus trabalhos para lá mas e daí daí ia chegar segunda-feira eu ia estar desesperada então hoje ele já sentiu eu falei tá vendo falei o que que eu fiz eu deixei de ir para um evento porque a gente tinha trabalho para fazer ele ficou todo pensativo né na situação mas já aprendeu se você tem trabalho da escola para fazer você tem que ter um compromisso mas sabe uma coisa que eu faço também eu me coloco na situação de risco e eu vejo que a Carol eu não conheço tanto a Kelly mas a Carol faz a mesma coisa todo dia todo dia todo momento eu sei que eu posso cair então eu tento não deixar por exemplo eu tenho crossfit 6 horas da manhã Bruna você pode ir outro lado posso mas eu não quero é 6 horas da manhã então eu vou acordar 5 e meia eu vou aí eu volto e começo minha rotina eu me obrigo a fazer isso para eu me obrigar a fazer o restante durante o dia e manter a constância né igual você falou ai comecei a fazer academia querendo ou não isso não dá um ânimo poxa agora eu vou manter nossa eu estou em outra vida eu estou e isso puxa para tua vida né não é só um exercício não é só e assim e tem que ter um horário de trabalho eu estou no horário de trabalho eu estou ai mas eu sou adora não posso sair qualquer momento mas eu estou no meu horário de trabalho eu não faço tal coisa dentro do meu horário de trabalho eu tenho compromisso com o meu trabalho acho que o principal é isso o principal é disciplina disciplina total o que dá para ver rápido ali de vocês é disciplina e persistência durante a gente tatuou né ah é deixa eu ver e a vai anda nesse lado tá ótima essa é que eu tenho tatuagem no pescoço dos dois lados ai eu não não estou lembrando qual é mas é foi no momento de desespero tá só para te dizer havaiano havaiano ter constância e persistência é que a gente estava lá a gente amiga vamos tatuar isso na pele é nesse nível é nesse nível vamos botar no pescoço já persistência persistência para a gente não esquecer tá aproveitando então vou fazer a pergunta mas eu quero que as três respondam na história da persistência o momento difícil e o que te fez segurar qual foi onde você vai se agarrar porque alguma só ter persistência pela palavra você não vai ter você tem que se agarrar em algum lugar sim onde você se agarrou onde você se agarrou onde você se agarrou isso é muito fácil para eu responder hoje é que é Deus sério sério 100% eu sempre fui muito sempre fui de religião sempre fui em igreja mas ano passado eu passei por um momento muito difícil assim na minha vida que foi a perda da minha avó e isso mexeu com todas as minhas estruturas seja da loja emocional porque querendo ou não eu não conseguia me dar em nenhum lugar porque eu não estava em nenhum lugar na verdade eu estava totalmente imersa e foi onde eu entrei para a igreja eu voltei meus olhos para Deus coloquei o joelho no chão e falei não eu preciso e aí foi todos os dias tanto que um ano atrás eu estava passando por esse momento agora quando eu olho para a situação de um ano atrás de como eu estava eu falo meu Deus graças a Deus que eu consegui passar mas se eu tiver que falar o que me faz ter a persistência de hoje é Deus com certeza não tem força maior e essa história da Carol com a avó também me deu força porque eu perdi meu avô faz quatro meses e toda vez eu lembrava dela eu falava assim nossa mas eu preciso respirar fundo e uma palavra assim que veio muito forte depois da perca do meu avô porque meu avô era meu pai era que a gente não deve paralisar mediante as percas porque o sermão não foi feito para perder ele gosta de ganhar até na copa ele chora se perde então não foi feito para perder ele não gosta de perder ninguém gosta de perder e eu estava com certeza que eu ia me paralisar que aquilo desabou mas você respirar e olhar eu falei poxa mas aí todo mundo vinha falar não eu passei por isso também ver a força das pessoas não eu passei por isso também você vai conseguir então nem os medos e as percas elas não podem nos paralisar principalmente nessa situação mas é difícil né é difícil porque eu dei uma bugada por exemplo é só olhar assim é Deus na nossa vida 100% porque quando aconteceu comigo foi me desabou acabou não tinha mais sentido para nada e eu respirava mas a gente precisa continuar e um tempo depois que tinha um outro evento que eu tinha aqui e falar sobre aconteceu né a situação e logo depois tinha um evento do lançamento de uma revista eu estava esperando há anos o lançamento da revista né de capa e daí você respirar fundo e chegar lá bonita e falar uma palavra legal né para todo mundo que estava lá foi o maior desafio e a palavra que Deus colocou no meu coração era essa que o medo e as percas não paralisem né não paralisem o sonho tem que continuar independente das percas é difícil muito porque eu continuo destruída mas todos os dias eu respiro e falo não eu vou ir eu vou continuar eu vou seguir assim assim como assim eu acompanhei né a perca da Carol e eu lembro quando você mandava mensagem para ela né eu te amo eu falava meu Deus eu preciso dizer preciso porque a gente não sabe né quando vai acontecer e tudo que eu via que a Carol passou com a com a vozinha dela foi muito a mesma coisa que eu passei e isso me dava força para continuar e teve dois teve um outro ponto também porque minha avó ficou com câncer seis meses e ela era nossa a gente era grudada colada colada e aí são vinte e poucos netos são seis filhos e aí revezava no hospital seis filhos e eu eu era a única quando minha avó faleceu podiam entrar três pessoas entrou dois filhos e eu eu estava em todas as coisas da minha avó e eu lutei com ela até o final assim de puxar ela nos últimos dias falar assim não se entrega vó vamos 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 e eu lembro que no dia que minha avó faleceu ao mesmo tempo eu tirei uma carga de mim porque ela estava sofrendo muito já e ali eu decidi que agora daqui pra frente eu vou lutar por ela então eu inverti eu estava usando toda aquela derrota que eu estava tendo para colocar como força e falar não se eu precisava de um motivo agora vai ser por ela que eu vou voltar a crescer porque nessa época eu quase perdi a Hill Dress porque eu não tinha cabeça de gravar provador estar na loja fazer ir pro hospital enfim a gente sabe como é perder uma pessoa muito próxima né Kelly também sabe disso isso mexe muito com a gente mexe muito com o psicológico e como foram seis meses do ano passado foi assim parecia que eu estava vivendo um pesadelo que não acabava mais e quando aconteceu assim eu eu falei não é Deus a partir de agora é Deus e a Kelly também ela é uma pessoa totalmente voltada a Deus a gente sempre conversa muito sobre igreja quando eu conheci ela ela já era completamente voltada então eu acho que mais motivos que para se aproximar né então quando a gente se busca não é só pelo fato de a gente tem empresa tem isso mas acaba que a gente é suporte de todas as áreas uma das das outras justamente pela força exatamente e você qual que é o meu é um pouco diferente eu não sei se é mais trágico mas quando eu estava mudando de clínica eu estava numa clínica bem menor então eu estava mudando de uma clínica dez vezes maior que a antiga então eu estava indo para esse desafio só que eu não tinha noção de como que era empreender assim de uma forma tão grande e tudo multiplicou obviamente né gastos, funcionários tudo então eu estava indo para esse desafio sozinha e logo que eu mudei eu casei e logo que eu casei o meu marido faliu ele tinha uma empresa e ele estava indo muito bem ele caiu num golpe e do nada ele faliu do nada de um dia para o outro assim como você falou que nem a minha minha rolê então assim a gente estava num processo que eu estava dando tudo que eu tinha para a empresa e ele tinha um pouco ele perdeu tudo e ainda virou uma dívida absurda 300 mil do nada com muitos processos tudo junto só que chegou num ponto que todo mundo do lugar que ele acabou falindo da academia achou que ele tinha dado um golpe e montado a minha empresa nossa porque a gente casou e eu postei toda enfim foi bem pesado me dói até hoje porque na época teve polícia envolvida foi atrás da gente foi um caos foi um caos eu achei que eu não ia aguentar também a gente ainda passa por isso então depois disso de toda essa mudança que ele paga até hoje já faz mais de um ano até hoje ainda falam que o ex-dono deu um golpe e a gente luta com isso com Deus todos os dias pensando não a gente está fazendo o nosso melhor a gente está se matando a trabalhar a tua consciência está tranquila você deita você fala eu não dei golpe tem que justificar a cara do Guilherme de dar golpe pelo amor Guilherme desculpe mas você não tem cara de dar golpe só que leva a fama e daí juntou tudo chegou um ponto que como a gente casou e casou com separação total aí tinha que resolver isso que talvez podia influenciar na casa na clínica em tudo e chegou num ponto que a gente falou meu Deus e passando perrengue tendo que reduzir gasto, comida tudo então assim começar do zero e ainda junto foi bem difícil bem difícil mesmo e você se apegou aonde? Deus Deus também Deus também foi onde você se apegou cara eu não sou um cara não sou ateu mas eu não sou tão inclusive assim eu tenho uma a minha relação com Deus é um é distante mas não é assídua não é tão comprometida sabe? sim porque quando eu quebrei a primeira vez na história que eu te contei lá atrás eu fiquei bem louco a primeira coisa que todo mundo falou não, você apega a Deus me deram a Bíblia leia a Bíblia no começo me ajudou muito mas de fato o que acontece eu quero uma puta depressão e é uma descompensação química sim é químico você entendeu? dá pra você se apegar psicologicamente né? pra você criar força então assim Deus naquele momento me fazia levantar da cama mas eu só saía da cama o restante não acontecia porque eu estava completamente eu digo eu a minha experiência eu estava muito bagunçada eu não tinha as melhores decisões eu não tinha equilíbrio emocional eu não tinha equilíbrio emocional pra sentar com uma pessoa e resolver um problema o que é isso que eu tinha que fazer? tinha que resolver problemas eu não tinha não estava bem pra isso então na época isso já faz sei lá 12 anos eu tive foi um amigo meu chegou pra mim cara você tá mal cara eu tenho uma caixinha aqui de antidepressivo toma essa porra aqui e vê se me dá uma melhorada foi o que me tirou de fato foi o que me tirou em 30 dias a cabeça inverteu eu consegui ter força e seguir mas você sabe que uma coisa que as pessoas acham e entrando do meu lado que eu sou evangélica as pessoas acham que não porque Deus vai me dar força e na Bíblia ela é muito clara seja forte e corajoso seja tenta atuar seja você precisa ser ela vai ser um gibis seja forte não é assim ó eu te darei força e você ficará forte não diz isso diz seja porque ele não vai acordar e falar ei eu tô te dando força pra você levantar seja o primeiro passo ele vai te ajudar ele vai te guiar vai fazer com que as coisas aconteçam mas o primeiro passo é você seja ele não vai simplesmente falar te empurrar da cama né ele não vai ele não vai e outra coisa seja forte então tem que ser forte independente da situação seja forte e corajoso o resto ele faz mas o seja tem que partir da gente dá o passo tem que dar o passo que Deus dá o chão dá o chão sim e as vezes não é só sobre você por exemplo assim ó passei numa fase horrível Deus fez isso comigo na verdade as vezes ele te permitiu mesmo pra você evoluir sim pra você crescer com isso mas é isso que eu entendo agora essa é a minha conexão por exemplo que eu tenho com Deus eu passei também o meu olha que doideira eu tenho 40 vou fazer 42 fui casado 3 vezes já ok relacionamento comigo assim sempre tive isso muito claro relacionamento é o que? deu não deu beleza cada um segue a vida só que eu tava em um que quando acabou eu fiquei mal mas assim eu perdi o chão nunca tinha acontecido isso nunca eu não sabia eu não sabia Daniel não tô falando pra me achar eu não sabia o que era um sentimento de fossa não sabia nunca tinha sentido fiquei mal acho que foi o jeito que acabou não teve traição nem nada disso mas foi o jeito que acabou foi muito do nada então eu perdi o chão morava comigo e tinha ela levou bichinho que eu me apeguei sabe essa parada e eu fiquei sem chão cara eu fiquei bem louco eu não acreditei que eu perdi a mão o Duda coitado tocou a empresa aqui comigo com um zumbi em dois meses e aí o que acontece fiquei sem chão perdi o equilíbrio mesmo já eu sou um cara que eu sou o cara da força eu já tomei um monte eu falei pra você já tomei muita porrada eu falei cara eu já sei encarar tudo na vida e eu não soube encarar isso isso me derrubou completamente aí que eu brinquei comecei a chegava todo dia a noite eu comecei a beber pra conseguir dormir de estresse eu falei pô teve uma hora que eu falei cara isso aqui vai me trazer não que eu não era bem moêmio mas o que o cara faz mora sozinho o cara vai vou ficar aqui pensando triste vou pro bar vou sair vou no Tinder e vou me dar um rolé sem menos e aí eu comecei a entrar num ciclo que eu tava muito autodestrutivo muito e começou a me dar crise de pânico muita crise de pânico olha que louco de acordar com crise de pânico falei ó eu tenho dois caminhos aqui né ou eu reajo e eu não tava conseguindo e aí muito me apeguei nisso assim vou ser mas não tava conseguindo e eu busquei ajuda fui no psiquiatra falei meu tá acontecendo isso e isso ele falou cara você não é depressivo mas tá passando por um problema e aí eu tomei comecei a seguir direitinho e comecei a me orientar o que que acontece o antidepressivo fez essa me botou no eixo de novo tanto que até o podcast eu tava tava fazendo os episódios mas eu tava burrando assim eu tava fazendo ao vivo antes de cair na depressão aí me curei fiquei bem eu falei beleza agora eu tô forte forte você começa a tomar as decisões legais eu falei pô agora beleza o podcast vou pra fora eu comecei a voltar a trabalhar pesado já comecei pra academia treinar fiquei muito focado em mim assim de querer evoluir com pessoa não deixou o medo de paralisar não deixei exatamente mas a maioria cai numa foda não sai mais é mais é mais difícil o cara se perder o cara ficar refém do antidepressivo mas eu parei o segredo é não deixar cair todo mundo tem percas todo mundo vai ter percas você tem que pegar mas não fica refém e levantar é que nem um antidepressivo eu não fiquei refém do antidepressivo opa já resolveu beleza tchau beijo agora eu vou fazer sozinho é não se paralisar com isso eu contei todas as pessoas pra falar isso não ficar refém que aí as pessoas ficam refém do antidepressivo do remédio e vive aquela vida morna que não reage tem que saber o momento onde você pega ajuda e corre mas olha que engraçado pouco que eu te conheci você comentou que em algumas situações da tua vida você passou um perrengue uma seguida da outra eu acredito que cada desafio você saiba lidar um pouco melhor então você aprendeu você aprendeu você não está te ensinando exatamente dói mas assim você lida de uma forma diferente exatamente mais uma lição me tornou mais forte melhor pronto porque tem um propósito lá na frente você não entende aí que é a minha conexão com Deus eu entendo porque eu entendo aí é a minha conexão eu falo não cara Deus tirou alguma coisa de mim que na hora parece uma puta dor que é o nosso cara que depois você supere eu acho que quando a gente busca Deus em algumas partes da nossa vida é porque a gente está desconectado deles eu acho que falta a gente se entregar igual quando aconteceu tudo com a minha avó como ela estava doente a gente vai fazer o que? vai buscar Deus e na verdade hoje eu percebo juro minhas amigas eu vou para a igreja se deixar todo dia ultimamente sério? cada hora eu estou num lugar diferente eu sou católica mas eu vou em tudo por exemplo sábado eu fui na igreja de Ventistão ontem eu fui na católica e eu vou indo em todos os lugares isso eu faço não, eu vou em tudo minhas amigas me chamam para a igreja e falam assim igreja é uma coisa que a gente não se recusa vamos porque sempre você escuta uma coisa você sempre vai lá para escutar a palavra tudo então eu aprendi depois que eu comecei a buscar Deus muito mais forte assim a confiar então hoje em dia por exemplo se acontece alguma coisa na minha vida eu penso assim Deus deve ter alguma coisa para eu olhar essa situação de uma forma diferente e isso não quer dizer que eu não seja responsável pelos meus atos que é levantar e correr atrás mas você tem mais segurança de dar os passos porque você sabe que ah não eu sei que ele vai conduzir ele vai conduzindo então é aquilo se você está agindo corretamente se você está buscando igual nós três pelo que eu conheço das duas aqui ninguém é que tem preguiça de levantar e trabalhar pelo contrário se depender a gente vai lá não vê a hora de parar então acho que é você colocar a sua vida perante a Deus e confiar igual você você passou por essas situações que às vezes te fez acordar pela forma como você estava agindo também hoje você sabe se você chegar em casa e beber amanhã você vai acordar e você vai ter dois problemas que é os problemas e a dor de cabeça tá entendendo você não vai ter aquela coisa de acordei no dia seguinte e ontem eu trabalhei totalmente nesse problema pra criar um plano pra daqui pra frente me estabilizar igual quando minha avó quando aconteceu o da minha avó eu quase perdi a Hilldress porque eu não estava nem trabalhando não estava fazendo nada só estava focada em fazer as coisas por ela em ajudar ela enfim então eu dediquei 100% pra lá só que quando aconteceu eu fiz não Deus viu que eu fiz tudo que eu podia ele não vai me desamparar agora então eu tinha a força dele pra se eu já comecei do zero que foi o caso de nós quatro hoje se eu tivesse começado do zero de novo eu sei que eu ia ter mais força ainda por já ter passado por tudo do que simplesmente o fato de agora vou desistir não não vai desistir não agora você vai ter que já tomou porrada levantou porrada agora vai que vai a carcaça fica mais forte nossa impressionante adorei o papo com vocês foi sensacional passou muito rápido quanto tempo foi já foi mais de uma hora não foi? uma hora ó é cravado 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 vou segurar essa mulherada aqui na hora do almoço depois eu sou com fome gente adorei baita de um papo você viu que essa mulher é poderosa né amigo se você ó é pra inspirar não só a mulherada é inspirada os machos aí também que ficam cheios de mimim porque ó minha mimim isenta pra cacete né passa batata meu só sei fez um negocinho no dente lá já não quis trabalhar no fim de semana não dá né ele falou que é manhoso né ele é manhoso ó ele já fica preguiçoso gente obrigado Carol obrigada a você a gente agradece obrigada mesmo vamos voltar vou fazer mais porque agora tem história pra contar nossa muita eu já quero voltar sim vai voltar você tem que vir só você pra conhecer a trajetória boa tem que vir só vou marcar sim já vi que vale a pena vou te contar porque que eu demiti o cliente você tá passando um segredo coisa de tudo deixa tudo no off agora a gente corta aqui e começa aqui ele sabe o que ele é a segunda parte gente brigadão obrigada a você tudo obrigado aí pela sua direção aí tá bom fechou gente curtiu já sabe o que faz joinha compartilha joga no grupo do telegram da família ninguém usa no mais telegram né no grupo do ats e bora espalhar essa palavra que essas meninas merecem muito e eu mereço os views delas até o próximo fui